Olá! E eu voltei... Voltei não, né? Porque esse vai ser o começo do vídeo. Já com o meu cabelo pronto, eu mostrei pra vocês como que eu pinto ele pra deixar ele roxo assim, ó. Eu não sei se vai aparecer no vídeo porque hoje está bem escuro, eu estou usando uma luminária horrível, mas enfim, eu espero que dê certo. E aí, primeiro eu queria contar pra vocês a história do meu cabelo. Como que eu deixei ele roxo, que na verdade foi acidentalmente. Não foi acidentalmente, foi proposital, na verdade, porque o que que acontece? Eu queria ficar com os meus cabelos brancos, queria deixar ele platinado. É, queria fazer californianas platinada, né? Só que o meu cabelo tinha tinta preta, então a minha irmã descoloriu a primeira vez. Eu vou tentar deixar a foto de como ficou a primeira vez. Ficou um loiro, ficou bem bonito, ficou assim, deu uma iluminada no cabelo, não ficou loiro, 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 deu uma iluminada no cabelo. Tá, beleza, só que eu queria deixar no platinado. Ela foi lá e descoloriu a segunda vez. Só que quando ela descoloriu a segunda vez, o meu cabelo quebrou todinho, 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 todinho. As pontas que já eram um pouquinho ruinsinha, foram embora todas. Foi como se eu tivesse feito um corte no meu cabelo. E sem contar que a cor ficou muito amarelada, ficou muito, muito, muito amarelada mesmo. Eu falei assim, ah, eu não vou ficar com essa cor no cabelo. Aí o que eu fiz? Eu lembrei da violeta genciana, que eu já tinha feito uma mecha uma vez, e eu fiz com violeta genciana. Violeta genciana, pra quem não sabe, é um remédio. É um remédio que, se eu não me engano, usa em afta de bebê, ou usa nos dentes do bebê, uma coisa assim. É um líquido roxo. Só que esse líquido roxo, muita gente usa no cabelo. A maioria das loiras usa pra matizar o cabelo, pra deixar realmente o cabelo branco. E se você deixar muito tempo, o cabelo fica roxo, que foi no meu caso. E a violeta genciana, ela vende na perfumaria. Ela é em torno de... a minha eu paguei, acho que foi R$3,50, R$2,50, era bem baratinho assim. Aí eu falei assim, vou tacar a violeta genciana no cabelo, eu não vou ficar com esse cabelo. Eu vou ver se eu tenho foto de como ficou a segunda vez que eu descolori. E ficou um amarelo assim, bem... como que eu vou dizer? Ficou um amarelo bem gema de ovo, sabe? Ficou muito feio, eu não gostei. E outra pegou muito aqui em cima, e meu cabelo é replicado. Eu falei assim, ah não, vou tacar roxo. Na verdade eu queria tacar rosa, só que a minha irmã estava sem a tinta rosa. Eu falei assim, então vou tacar a violeta genciana, que aí eu mesma faço em casa. Nem preciso incomodar a minha irmã também. Peguei a genciana e taquei no cabelo. Foi por isso que o meu cabelo ficou roxo, gente, roxo. Primeiro eu sempre tive cabelo colorido. Eu já tive meu cabelo laranja, já tive cabelo rosso, já tive cabelo azul. E esse aqui, a genciana, ele fica mais azul. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, gente. Mas, enfim, ele fica mais azul. Ele não fica tão roxo. Quando ele vai desbotando, ele fica roxo. Quando ele vai desbotando, ele vai ficando bem feio, tá? Vou dizer pra vocês que fica lindo e maravilhoso. Fica bem feio mesmo. Eu já fiz um vídeo mostrando como que eu deixei o meu cabelo rosa. Só que aquela tinta que a minha irmã usou em mim, nossa, acho que ela não durou nem uma semana. E aí desbotou. A primeira lavada, ele já desbotou todinho o meu cabelo e foi voltando pro roxo. Foi ficando uma cor esquisita. Aí eu fui e taquei o roxo hoje de novo. A genciana de novo. E eu queria falar o quê? A minha experiência. O que acontece, gente? Cabelo colorido, cabelo descolorido, cabelo com mecha. Gente, sério, de verdade, não é fácil. O meu cabelo tava muito bonito preto. Acho que tava na melhor fase que eu já tive o meu cabelo antes do descolorir. Aí eu querendo mudar, querendo mudar, querendo mudar, acabei descolorindo. Só que, gente, eu juro pra vocês que eu me arrependo. Eu me arrependo muito de ter descolorido o meu cabelo. Porque estrada muito. Eu sou uma pessoa que usa só shampoo e condicionador. Eu não uso nada além disso. Só shampoo e condicionador, shampoo e condicionador. De vez em quando eu faço hidratação. E às vezes minha irmã me salva também. Porque ela pega umas hidratações lá de onde ela trabalha e ela passa no meu cabelo. Porque tirando isso, eu não tenho paciência. Já foi condicionador. Então, é um cabelo... Então, eu, pessoa Luana Ferreira, não posso ter cabelo descolorido. Porque eu não tenho paciência de cuidar. E eu queria deixar meu cabelo branco. Tipo, oi, alô, hello. Acorda, menina. Não dá. Então, o que acontece? Eu me arrependo de ter descolorido porque eu não cuido do meu cabelo. Agora, se você é uma pessoa que vive hidratando, que vive na cauterização, que lava, usa coisas além de shampoo e condicionador, descolora, fica branca, fica roxa, fica verde, fica de todas as cores. Só que se você é uma pessoa assim como eu, só usa shampoo e condicionador e não tem paciência de cuidar do cabelo, fica com o seu cabelo do jeito que tá, tá? E outra, o meu cabelo eu faço progressivo. Eu faço progressivo tipo uma vez a cada dois meses, ou então todo mês, dependendo de como anda lá o estoque da minha irmã. É, porque minha irmã que faz, minha irmã que mexe no meu cabelo, tá, gente? Minha irmã corta, pinta, faz tudo. E só a genciana que eu tô passando em casa, porque a genciana é facinho, que eu vou mostrar pra vocês como que eu passo. E aí, o que que acontece? Como eu já uso muita progressiva, e eu usava tinta no cabelo, eu pintava muito no meu cabelo, acabou que estragou mais ainda, porque eu tinha tinta preta nas pontas e progressiva. Então, quando eu descoloria o meu cabelo, o meu cabelo ficou irreconhecível, gente. Parecia bumbril, sabe? Eu tocava assim, eu senti, ele tava com aspecto de bumbril. Ele não tá com aspecto de bumbril agora, mas ele tá bem quebradinho, ó. É porque eu cortei bem ele, tive que cortar bastante o meu cabelo. Mas, tem uma coisa que eu digo pra vocês. Se vocês têm paciência de cuidar, se vocês têm dinheiro também, porque é caro, gente, uma hidratação é cara, uma cauterização é quase o mesmo preço da progressiva. Então, se vocês têm dinheiro e têm paciência de cuidar do cabelo em casa, pelo menos, descolore. Agora, se você é uma pessoa assim como eu, que não tem paciência, não descolore. Eu tô vendo ali, que eu falei assim, Bruna, arruma o travesseiro atrás pra mim, por favor. Olha como ele tá me deixando. Gente, meu marido é só por jantar. Então, é isso que eu falo pra vocês. Aí, essa foi a minha experiência, tá? Então, o que que acontece? A genciana, a primeira vez que eu pintei, ela durou um mês no meu cabelo. Durou um mês certinho. Aí, depois ela começou a desbotar, essa batata foi ficando feia, foi quando eu passei o rosa, que já tem aqui no canal. Aí, agora, esse rosa, não faz nem um mês que eu pintei o rosa, aí eu já tive que tacar a genciana de novo, porque tava uma cor muito feia, tava bem esquisito. Então, ó, eu deveria ter feito caixinho, né, gente? Ah, mas é uma lesada mesmo. Ó, mas eu acho que dá, sim, pra vocês verem como a cor que fica. Enfim, aí eu vou mostrar pra vocês como que eu pintei o meu cabelo agora, tá? É um vídeo bem curtinho, bem rapidinho, é... É só de como eu fiz a aplicação mesmo, e esse fica... E fica o meu conselho pra vocês, tá, gente? Se tem paciência, descolore. Se não tem, não descolore. Eu vou cortando esse meu cabelo até sair todo esse descolorido, até sair todo esse cabelo quebrado, e eu vou voltar pro meu pretinho. Pretinho não, né, que meu cabelo é castanho escuro. Eu vou voltar pro meu castanho normal, vou ser feliz com ele, vou tentar não descolorir mais, porque dá muito trabalho, quebra demais o cabelo. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu tenha, assim, né, aberto a cabeça de alguém aí pra não descolorir o cabelo, pra deixar o cabelo como tá, porque seu cabelo é lindo, a amiga é linda. É que nem eu penso assim, tipo, um exemplo, eu quando passei esse roxo, qualquer lugar que eu vou, qualquer lugar, eu fui no peco do Batman esses dias, e nossa, tinha um monte de fotógrafos lá, ah, que lindo, seu cabelo, seu cabelo, seu cabelo, seu quê? Fui no buffet, todo mundo do buffet perguntou como que eu fiz meu cabelo, e blá, blá, blá. Então é uma coisa legal, entendeu? É uma coisa que chama bastante atenção, cabelo colorido, todo mundo vai saber como que você fez, todo mundo quer descolorir, só que, gente, quebra demais o cabelo, entendeu? Quebra demais. Se você tem vontade, faz, mas lembrando que vai estragar o seu cabelo, você vai ter que cuidar, tá bom? E é isso, então vamos ficar com o vídeo de como eu apliquei a minha genciana hoje, eu deveria ter feito caixinho, né? Mas enfim, espero muito que vocês gostem, eu vou deixar algumas fotos lá no blog, corre lá no blog pra ver, e vamos lá, ver como que eu apliquei, tá? Você tem que colocar a roupa mais linda, mais velha que você tiver. Eu vou usar esse trocinho aqui, que eu ganhei na feira, mas provavelmente não vai adiantar de nada, eu nem sei como que eu uso, mas eu vou colocar assim por cima, que é muito importante usar também, buva, senão você vai acabar manchando tudo. Essa aqui veio junto com esse trequinho aqui, que é lá da feira também. Daí, a gente vai fazer a mistura da genciana, que é isso aqui, violeta genciana, com creme de hidratação. Se você não tiver creme de hidratação, pode ser condicionador, que é o que eu vou usar. Vou mostrar pra você. Isso aqui, ó. Pode ser condicionador normal, vou usar esse da Natura mesmo. Aí, o que que eu faço? Eu tá com uma quantidade de condicionador num potinho que você não vai usar mais, tá? Porque ele vai manchar todo o pote, então tem que ser um pote que você não vai usar mais. Eu taco um pouquinho de condicionador. E aí, gente, toma muito cuidado quando for a brecha genciana, porque ela respinga, ela pinga em tudo quanto é lugar. Aí, eu coloco junto com o condicionador. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Ó, ela pingou. Quando eu ver que ficou um pouquinho roxo, ó, aí eu paro. E mexo. Mexo com esse negocinho aqui de cabelo mesmo. Eu faço uma misturinha assim, ó. Tá vendo? Até o creme ficar todo roxo. Ah, e uma coisa que muita gente, que eu vi na internet também, muita gente falando que deixa a genciana aberto durante um dia, 24 horas, 10 segundos. Eu não deixo nada aberto. Não deixo o álcool da genciana evaporar. Eu não sei se ressaia o cabelo, porque o meu cabelo já é muito ressecado. Então, pra mim, não fez diferença. Então, eu não deixo nada aberto. Eu só taco mesmo assim, ó. Ficou bem roxo, tá vendo? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. E é esse creme que a gente vai tacar no cabelo. Colocar no cabelo. Eu vou fazer um pouquinho mais. Meu marido tá reclamando que eu tô falando tacar. E vou colocar bastante condicionador também. É pra ficar bastante creme pra pegar todas as pontinhas. Aí eu mexo. Mexo, 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 mexo. Ó, ele ficou numa consistência bem pastosa. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Ficou uma consistência bem pastosa. E essa é a consistência que a gente vai passar nas pontinhas do cabelo. Eu tenho um corretor ortográfico aqui do meu lado. Meu marido. Aí o que que eu vou fazer? Vocês vão fechar essa agenciana, gente. Porque o meu guarda-roupa está roxo. O meu banheiro está roxo. Tudo na minha casa é roxo. Caso essa agenciana que eu deixei aberta, espalhou por todo quanto é lugar. Aí eu vou separar o meu cabelo. Aqui, ó. Tá uma cor bem esquisita. Você tira o seu brinco, tá? Se tiver de brinco, tira o brinco. Não vai machar o brinco também. Tá bem. Tá bem. Bom, tirou o brinco, o que que eu vou fazer? Pentear o cabelo com a mão mesmo. Eu vou pegar uma mecha do cabelo, assim. Vou ficar olhando aqui do lado que tem espelho, tá? Aí eu vou pegar o pincel com a magenciana e vou colocar no meu cabelo, assim. Até as pontinhas. Vocês estão conseguindo ver, gente? Espero que sim. Tá vendo? Passei na mecha, eu vou fazer assim, ó, com as mãos. Vou, tipo, abrir ela com os dedos pra ela pegar bem todas as mechinhas descoloridas, tá? Ó. Aí eu vou fazendo isso mechinha por mechinha. E eu vou mostrando pra vocês. Quando você passar todo um lado do seu cabelo, você chama alguém pra te ajudar. Pra ver se não ficou faltando nada, tá? No meu caso, eu vou chamar quem? Pessoal mais linda da minha vida, né? Azorro! Vem, amor. Vem aqui ver. Se tem alguma mechinha. Não, Azorro. Ó. Não, Azorro, que você vai chamar. Não, picadão? Dá oi pro pessoal ali. E aí, galerinha? Vem aqui se tá faltando algum. Deixa, faz aqui, deixa eu te fazer. Então, mas eu fiz já. Mas sempre fica, né? Não é bom. Você sempre passa um pouquinho acima do que você quer. Se você já passou. Pra não ficar manchado. Pode ser no preto mesmo, não vai manchar. Agora você vai deixar isso aqui no seu cabelo durante 45 minutos. Aí eu vou lavar, vou secar e eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.